Onde vaqueiros, aonde todos os anos percorremos esse percurso para a missa do vaqueiros entre 50 e 60 vaqueiros, onde saímos às 7 horas da manhã e fazemos a primeira parada no município de Borelândia para se reunir com os vaqueiros de Borelândia com destino à missa do vaqueiro, onde passamos a sexta, o sábado e o domingo, que é o dia da missa Temos essa profissão onde a minha família já está na quarta geração e fazemos e participamos da missa do vaqueiro Sempre é uma alegria e uma passagem na vida de cada um de nós Vaqueiro, não despreze o seu chibão Vamos procurar todos os anos resgatar a nossa cultura do vaqueiro Dar valor ao vaqueiro, que é o homem do campo, o homem trabalhador Eu peço a todos, vamos sempre participar dessa missa, porque é sempre uma alegria Estamos com muita saudade Vamos, vaqueirão A missa do vaqueiro de seguida de Raimundo Jacó Então a esses fundadores, que já se foram a nossa homenagem, a nossa saudade Muito obrigado aos fundadores da missa do vaqueiro E aí A missa do vaqueiro de seguida de Raimundo Jacó